O que é o conceito de jogo e de desenvolvedor de jogos para o marco legal dos games? Gente, eu gravei uma live longa lendo o marco legal dos games para vocês e lá está a determinação do que o governo passa a reconhecer, o governo brasileiro, o que é um jogo de videogame e um desenvolvedor de jogos. Vamos ver aqui. Que a gente está feliz com essa boa notícia. Relativamente aos jogos eletrônicos, esta lei estabelece princípios e diretrizes para sua utilização. 2. Apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e o aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador. 3. Artigo 5. Para efeitos desta lei, considera-se jogo eletrônico a obra audiovisual interativa desenvolvida como programa de computador, conforme definido pela Lei 9609, de 19 de fevereiro de 1998, cujas imagens são alteradas em tempo real a partir de ações e interações dos jogadores com a interface, a disposição central e acessórios para o uso privado ou comercial, especialmente dedicados a executar jogos eletrônicos. 4. O software para uso como aplicativo de celular ou página de internet, jogos de console de videogames e jogos em realidade virtual, 5. Realidade aumentada, realidade mista e realidade estendida, sejam eles consumidos por download ou por streaming. Parágrafo único. 5. As promoções comerciais ou modalidades lotéricas regulamentadas pela Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e pela Lei 14.790, de 29 de dezembro de 2023, ou qualquer tipo de jogo que ofereça algum tipo de aposta, com prêmios em ativos reais ou virtuais, ou que promova o resultado aleatório de prognóstico, não se considera um jogo eletrônico, não podendo as empresas e os profissionais envolvidos na produção ou na distribuição dessas atividades beneficiar-se de nenhuma das vantagens definidas pela presente lei. Ou seja, caem nesse parágrafo único, na parte 3 do artigo 5º, os jogos de fantasia. Artigo 6. São princípios e diretrizes dessa lei o reconhecimento do empreendedorismo inovador em jogos eletrônicos como vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. É aquela ideia de enxergar os games como investimento estratégico do governo. Fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da produtividade, competitividade da economia brasileira e de geração de postos de trabalho qualificados. Promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e programação. Respeito aos direitos fundamentais e aos valores democráticos. Defesa do consumidor e educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres. Proteção integral da criança e do adolescente nos termos do artigo 5º da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa parte, inclusive, tentou ser alterada pelo último relator, que foi o Darcy de Matos, por pressões externas. Parte número 7. Preservação da privacidade, proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa nos termos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uma consequência direta do marco civil da internet. Sessão número 2. Do enquadramento das empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Artigo 7º, consideram-se empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos as organizações empresariais e societárias que tenham por objetivo criar jogos eletrônicos. Conforme a definição do artigo 5º, enquadram-se como profissionais da área de jogos eletrônicos sem prejuízo de outras profissões, o artista visual para jogos, o artista de áudio para jogos, o designer de narrativas de jogos, o designer de jogos, o programador de jogos, o testador de jogos e o produtor de jogos. Aos profissionais listados no inciso 1º, aplica-se no que couber o disposto nas leis complementares números 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei do Simples Nacional, e 128, de 19 de dezembro de 2008, para fins de inscrição e constituição na forma de microempreendedor individual, o MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Para fins desta lei, considera-se artista visual para jogos, profissional especializado em criar elementos visuais ou estáticos ou dinâmicos para jogos eletrônicos, artista de áudio para jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar elementos sonoros para jogos eletrônicos, O designer de narrativa de jogos, profissional especializado em conceber, projetar, desenvolver e implementar a narrativa, a história e a estrutura da narrativa de um jogo eletrônico. Designer de jogos, profissional especializado em conceber, projetar, corrigir, balancear, aprimorar e expandir a experiência interativa de jogo. Programador de jogos, profissional especializado em desenvolver a lógica e o código que permitem o funcionamento do jogo eletrônico. E o testador de jogos, profissional especializado em testar e avaliar jogos eletrônicos em desenvolvimento, a fim de identificar falhas ou gargalos durante a sessão de jogo e outros defeitos possíveis. Sétimo, produtor de jogos, profissional especializado em liderar e supervisionar o desenvolvimento de jogos eletrônicos, desde a concepção até o lançamento. A cobrinha... Ah, o parágrafo, desculpa, eu falei inciso, né? É parágrafo. Parágrafo quarto, né? É... Vamos lá, então, queridos e queridas. Eu botei na cabeça que é inciso, eu tô meio maluco aqui, gente. Tá na doideira aqui, só na leitura. Deixa eu ver aqui pra vocês acompanharem. Obrigado, Causcal. Boa, tiraram os bets disso. A cobrinha é o parágrafo, Pedro. Exatamente. Obrigado, meu caro. Deixa eu fazer aqui algumas correções aqui, as minhas leituras. Mas, vamos ficar por dentro de tudo. E... E vamos seguindo aqui pra todo mundo poder ficar por dentro de tudo, gente. Pã, 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 pã. Deixa eu ver aqui um minutinho. Muito bacana que a gente tá presenciando nesse momento. Deve passar sem vetos. Obviamente, tem a publicação no Diário Oficial, né, gente? Pra gente verificar depois. Mas, vamos lá. E é bem abrangente a classificação, né, gente? Tem testador, produtor, tá tudo regularizado justamente pra que o setor seja abarcado em sua totalidade, né? O artigo 8º. Pra fins de aplicação desta lei são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial ao fomento dos jogos eletrônicos ou empresário individual às sociedades... Ah, não. Antes disso, no parágrafo 4º lá do... da parte 7. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, disponibilizará um código específico na classificação nacional de atividades econômicas para empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Artigo 8º. Pra fins de aplicação desta lei são elegíveis para o enquadramento na modalidade de tratamento especial ao fomento dos jogos eletrônicos ou empresário individual às sociedades empresariais às sociedades cooperativas, às sociedades simples e aos microempreendedores individuais. O MEI, com receita bruta até R$ 16 milhões no ano-calendário anterior ou R$ 1.333.334,00, multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses, independentemente da forma societária é adotada. Parágrafo 1º. Para enquadramento no que se refere ao caput, aplicam-se os critérios a seguir a utilização de modelos de negócios inovadores para geração de produtos e serviços nos termos do inciso 4º do caput do artigo 2º da lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, ou o enquadramento no regime especial do Inova Simples nos termos do artigo 65A da Lei Complementar 1.233,00, de 14 de dezembro de 2006. Rafael Plastina, estou vendo aí, Plastina ou Palestina, teve algum veto? Não, aparentemente não. Geralmente, gente, vou falar um pouquinho de comunicação política, quando o presidente aprova com vetos, ele diz isso na aprovação. Aprovei, PL tal, número, vetando os artigos tais, tais e tais. Se ele fez essa comunicação sem comunicar nenhum veto, é muito provável que não teve vetos. É claro, vocês vão poder verificar isso no Diário Oficial, que é a publicação que vai tratar tecnicamente do termo, que ali é um post do Lula na rede social. Obviamente tem isso, e aí vocês podem fazer a verificação justamente nos documentos públicos. Então é é muito importante para a gente poder seguir aqui, meus queridos e queridas. Blá, 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 blá. O pessoal no Twitter está comemorando aqui. Ai, ai. Está engraçado, gente. É isso aí, meus queridos e queridas. Deixa eu ver aqui uma coisa importante antes de seguir. A gente vai ler o marco inteiro aqui, tá, gente? Para a gente não ter nenhuma dúvida. a gente foi para pararmos de encher o saco? É. Foi exatamente isso, Rafael. Gente, vocês não têm ideia do que rola dos bastidores, assim, do quanto eu enchi o saco do governo. Vocês têm que saber que tem alguém chato nessa parada. Sou eu. Eu enchi o saco mesmo, tá, gente? Eu enchi o saco mesmo porque eu acho que é importante para todos nós. Parágrafo segundo. O desenvolvimento de jogos eletrônicos é elegível para fomento e inovação em desenvolvimento de recursos humanos e em cultura. Sessão terceira dos requisitos para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Artigo nono. Consideram-se ferramentas essenciais ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. Primeiro, computadores entendidos como dispositivos eletrônicos que executam os programas de computadores dedicados à criação de jogos. Equipamentos especializados, comercializados ou não, essenciais para a fabricação de jogo para uma determinada plataforma. Programas de computadores dedicados à criação de jogos com capacidade de gerar uma versão executável do jogo para uma ou para mais plataformas. Quarto, programas de computadores e licenças necessários para o time de especialidades e multidisciplinares para a construção de um jogo. O SDK, o Software Development Kit, entra nessa questão de incentivos para os desenvolvedores. Parágrafo primeiro, para os efeitos dessa lei, os SDKs também são denominados Dev Kits, são consoles de videogames ou protótipos de equipamentos para o desenvolvimento de jogos eletrônicos criados pelas empresas que produzem consoles comerciais na qualidade de ferramentas cedidas pelas empresas aos desenvolvedores cadastrados e com contratos de responsabilidades assinados. Parágrafo segundo, o Poder Público regulamentará o desembaraço aduaneiro e as taxas de importação incidentes visando fomentar a inovação no setor de empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. Sessão número quatro, do uso de jogos eletrônicos. Artigo décimo, os jogos eletrônicos observada a sua classificação etária indicativa podem ser utilizados para entretenimento ou para qualquer atividade ilícita, inclusive para fins de entretenimento ou contemplação artística. Dois, em ambiente escolar para fins didáticos em conformidade com a base nacional comum curricular a BNCC e de recreação observadas as disposições normativas dos sistemas de ensino e os regimentos escolares, ou seja, os jogos são utilizados para a educação. Preciso avisar meu amigo Daniel Cara a respeito disso aqui que isso aqui é muito importante. Deixa eu até mandar a notícia aqui para ele. Isso aqui é muito importante. Deixa eu avisar aqui os comentários aqui. Vamos lá, vamos seguindo com a leitura da sessão. Daniel Cara é o cara exatamente da sessão 4. Para fins terapêuticos os jogos podem ser usados e para fins de treinamento e capacitação por meio de simulação ou emulação de ação em ambiente institucional para fins de comunicação e propaganda. Artigo 1º O Poder Executivo regulamentará os dispositivos nos incisos 3º e 4º do capute deste artigo Os incisos são esses daqui para fins terapêuticos e treinamento de capacitação por simulação ou emulação em ambiente institucional. Artigo 2º O Poder Público poderá promover políticas públicas para utilização de jogos eletrônicos nas escolas públicas no âmbito da Política Nacional de Educação Digital de que trata a Lei 14.533 de 11 de janeiro de 2023. Artigo 3º O Poder Público poderá criar um repositório de jogos eletrônicos financiado por recursos públicos. Biblioteca de jogos brasileiros Gente, isso aqui é fundamental. Vocês querem que os jogos brasileiros cheguem nas escolas? Esse artigo é muito importante para a gente poder expandir a nossa cena brasileira de games. Artigo 4º A utilização dos jogos eletrônicos para fins de comunicação e propaganda deverá observar o disposto na Lei 8069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente.